Pessoal, então, o talude da nossa questão é esse, tá? Ele seria esse talude em que eu arbitrei uma superfície de ruptura, e aí eu arbitrei também um ponto só para a gente trabalhar em cima desse ponto. Ele está parcialmente submerso, então, algumas fatias estão... Na verdade, uma fatia apenas está 100% submersa, e as outras estão apenas com uma determinada altura. É por isso que lá na tabela nós vamos ver que a altura da coluna d'água em algumas fatias não vai bater com a altura dela inteira, né? Então, na primeira fatia, que é essa daqui, eu coloquei de baixo para cima, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, a número 1 está 100% submersa, e as demais não, elas estão parcialmente submersas. E aí, o ângulo que a reta que vem do centro faz com a primeira fatia é o de 3 graus, o ângulo que faz com a segunda é de 10, na terceira de 15 graus, na quarta de 25 graus e na quinta de 30 graus. E aí, nós vamos utilizar esse modelo aqui para resolver a questão manualmente, adicionando os valores à tabela conforme a gente já fez com a questão do talude não submerso. Bom, pessoal, então, a gente já viu o talude, agora nós vamos ver a questão que a gente vai tratar aqui, né? É método de felênios, talude é submerso, nesse caso ele não está 100% submerso, ele está parcialmente submerso, tá? Então, vamos lá, a questão diz o seguinte, a partir das informações fornecidas sobre o talude, calcule o fator de segurança pelo método de felênios. E aí, vocês já viram o talude com seus ângulos, e os dados são a coesão de 23 kN por metro quadrado, e o ângulo de atriz interna do solo de 28 graus, e o peso específico do solo de 16 kN por metro cúbico. Então, a tabela que eu formei foi essa, tá? E agora, nós vamos resolver, por partes, fatia por fatia, essa questão. Como vocês puderam ver, são cinco fatias, tá? E aí, lá na tabela, vocês viram também os ângulos, lá na imagem do talude, vocês também viram os ângulos, e aí, agora, eu vou começar calculando os pesos e a poropressão em cada fatia, porque vocês viram o exemplo sem a poropressão, porque ele não estava submerso, e agora, com a poropressão, que ele está parcialmente submerso. Então, fatia 1. Primeiro de tudo, nós vamos calcular o peso, que é o peso específico vezes a base, vezes a altura da minha fatia. Nesse caso, o peso específico do solo. A base, a base 1, ela é 1,3. A altura, 1,4. Então, vocês, depois que a gente viu na tabela, vocês viram aí as informações. O peso que eu encontrei é de 29,12 kN por metro. Peso, 29,12. Então, nós temos que calcular primeiro a poropressão, para a gente depois partir para os cálculos do P1, P2 e P3. A altura da água nessa fatia, a gente viu lá na tabela. 1,3,1 metro e 30 centímetros. E o peso específico da água, nós já sabemos em kN por metro, que é 10. KN por metro cúbico. Então, nós vamos ficar com 13 kN por metro quadrado. Agora sim, nós vamos partir para o P1 da fatia 1. A fórmula para o P1 é a coesão vezes a base, dividido pelo cosseno de alfa. Substituindo os valores, 23 vezes a base dessa fatia, que a gente já sabe que é 1,3, dividido pelo cosseno. E a gente relembra quanto é o alfa para essa fatia. O resultado desse cálculo aqui é 29,94. Não temos unidade de medida ainda, tá? Porque nós estamos trabalhando com partes da equação. Então, a gente vai manter só o número, porque a gente vai jogar isso na tabela depois. P1, 29,94. P2, a fórmula é peso vezes cosseno de alfa, isso menos a poropressão, vezes a base dividido pelo cosseno de alfa. Tudo isso, essa subtração aqui, vezes a tangente do ângulo φ. Substituindo, peso, 29,12, vezes o cosseno, o ângulo continua sendo 3, né? A mesma fatia, menos a poropressão que nós calculamos, 13, vezes a base, que é 1,3, dividido pelo cosseno de 3. Tudo isso multiplicado pela tangente de 28, que é o meu ângulo de atrito interno do solo. Esse cálculo inteiro, então, primeiro eu faço essa multiplicação, essa divisão, multiplico aqui, subtraio um do outro, e aí eu multiplico pela tangente do ângulo de atrito interno. Tudo isso aí vai me dar o valor de 6,46. P2, 6,46. E aí eu vou para o P3. P3 é mais simples, peso vezes o seno de alfa. Peso é 29,12, vezes o seno do ângulo de 3 graus. E aí eu chego ao valor de 1,52. P3, 1,52. E agora eu vou mexer com a minha fatia 2. Então, as informações da fatia 2 estão aí. Vamos calcular o peso. Gente, a partir de agora eu não vou mais ficar escrevendo as equações antes de calcular, ok? Eu vou já colocando os valores dentro da equação, porque vocês já viram ela tanto na aula, quanto aqui no início do exercício. Então, a gente não precisa ficar passando a equação novamente várias vezes. Então, aqui eu já vou substituindo o peso específico do solo, 16, para calcular o peso. Base da fatia 2, 1,2. Ó, largura, né? A altura dela, 2 metros. E aí eu tenho o valor de 38,4 quilo newtons por metro, é o peso da minha fatia. E aí eu coloco na tabela. 38,4. Vamos calcular, então, a poropressão. A altura da água nessa fatia é de 1,8, 1 metro e 80 centímetros, vezes o peso específico da própria água, que é 10, nessa unidade de medida de quilo newtons por metro cubo. Poropressão, ou pressão neutra de 18 quilo newtons por metro quadrado. Agora sim, podemos calcular P1, já substituindo a coesão 23, vezes a base, que é 1,2, 1 metro e 20 centímetros, dividido pelo cosseno do ângulo. Agora, observem qual ângulo eu estou usando aqui na fatia 2. 10 graus. O total desse cálculo vai ser 28,02. O P1 deu 28,02. Agora, para o P2, eu tenho o peso de 38,4, vezes o cosseno do ângulo 10, menos a pressão neutra de 18, vezes 1,2, que é a largura da minha fatia, dividido pelo cosseno de 10. Tudo isso multiplicado pela tangente de 28, que ainda é o ângulo de atrito interno do solo, o mesmo ângulo para todas as fatias. Só muda o alfa mesmo. Esse cálculo vai ficar em 8,44. P2 deu 8,44. E agora, P3, que é igual ao peso de 38,4, vezes seno de 10, que é o alfa. O resultado vai ser de 6,67. P3, 6,67. Partindo para a fatia 3, novamente, mesmo procedimento. Eu vou calcular o peso da minha fatia, mas primeiro eu preciso observar lá as informações dela. Peso específico do solo, vezes a base dela, que também é 1,2, a largura é a mesma da fatia 2, só que a altura agora é 2,5, é uma fatia com uma altura maior. E aí, o peso vai ficar de 48 kN por metro. Adicionar esse valor na tabela. Peso, 48. Vamos, então, calcular a poropressão. Nós vimos lá que a água está a uma altura de 2 metros e 10. Multiplicando pelo peso específico da água, que é 10 kN por metro cúbico, eu tenho o valor de 21 kN por metro quadrado a minha poropressão, a minha pressão neutra nessa fatia. Então, vamos para o P1. Coesão de novo, 23 vezes a base da fatia, que é 1,2 também, dividido pelo cosseno do ângulo. Só que vejam só qual ângulo eu tenho agora na fatia 3. 15 graus. E aí, eu tenho o resultado de 28,57. P1, 28,57. E aí, eu vou para o P2. P2, a equação para o P2 é o peso de 48 vezes cosseno de 15, que é o ângulo, menos a poropressão, que a gente já calculou, deu 21, vezes, aqui, a base de 1,2, dividido pelo cosseno do ângulo de 15 graus, que é o ângulo dessa fatia, tudo isso multiplicado pela tangente de 28. Que é o ângulo de atrito interno do solo. E aí, nós chegamos ao valor de 10,77. P2, 10,77. Partiu para o P3. P3 é o mais simples, né? Que é só o peso, que é 48, vezes seno do ângulo alfa, que é 15. E aí, nós temos o valor de 12,42. P3, 12,42. Fatia 4. Calcular o peso. Vejam aí as informações da fatia 4. 16, que é o peso específico do solo, vezes a largura dela, é 1,2 também, só que a altura é 2,10 metros. Isso vai me dar um peso de 40,32 quilonewtons por metro. Peso 40,32. E agora, nós vamos calcular a poropressão dela, ou a pressão neutra. Sabendo aí que a altura da água é de 1,10 metro, e que o peso específico da água é 10 quilonewtons por metro cúbico, eu tenho uma pressão neutra de 11 quilonewtons por metro quadrado. E aí, eu calculo o P1. A gente já está bem calejado com essa equação a essa altura. Coesão de 23, vezes a base, a largura, 1,2, dividido pelo cosseno de alfa. Vejam aí quanto é o alfa para essa fatia. Isso vai me dar o valor de 30,45. E aí, eu vou para o P2. P1, 30,45. P2 tem a equação que é o peso de 40,32, vezes o cosseno do ângulo alfa, que nesse caso é 25, menos a poropressão que a gente já calculou e deu 11, vezes a base, que eu já sei, a largura, 1,2, dividido pelo cosseno de alfa de novo, que a gente já sabe que é 25, tudo isso multiplicado pela tangente do ângulo de atleta interno do solo, que é 28. Eu chego no valor de 3,34. P2, 3,34. O mais simples de todos é apenas o peso, 40,32, vezes o seno do ângulo alfa, que é 25. E aí, eu chego no resultado de 17,04. P3, 17,04. Continuando aqui do outro lado com a fatia 5, nós temos que calcular o peso primeiro, vejam aí as informações da fatia 5. 16 ainda é o mesmo solo, né, o peso específico. Largura é 1 metro e a altura é 1,5, 1 metro e meio. Temos aí o peso de 24 kN por metro dessa fatia. O peso ficou em 24. Para calcular a poropressão, então, a gente tem a altura de 0,5, meio metro, vezes o peso específico da água, que é 10, vai me dar o valor de 5 kN por metro quadrado. Calculando P1, coesão 23, vezes a base, já sei que é 1, dividido pelo cosseno de alfa. Vejam aí quanto é o alfa para essa fatia. Meu resultado é de 26,56. P1, 26,56. P2, a equação é o peso de 24 vezes o cosseno de alfa, que é 30, menos a poropressão, que eu já calculei, que é 5, vezes a base, que eu já sei que é 1, a largura, né, dividido pelo cosseno de alfa, que eu já sei que é 30, tudo isso multiplicado pela tangente de 28, que é o ângulo de atrito interno do meu solo. P2 vai ser igual a 7,98. P2 ficou em 7,98. E, por último, P3, que é igual ao peso, 24, vezes seno do ângulo alfa, que é 30, e aí eu tenho o resultado de 12. E o P3 ficou em 12. Então, agora, eu vou utilizar o Excel para fazer os cálculos, eles podem ser feitos com a calculadora manualmente, tá? Aqui, eu vou fazer o somatório do meu P1, vou fazer o somatório do meu P2 e vou fazer o somatório do meu P3. Conforme eu dividi na aula, nós ficamos com essas equações, né, o P1 é esse, o P2 é essa parte, o P3 é essa parte. Aqui, na equação geral, em que nós vamos juntar essas partes, né, nós temos aqui o P1 mais o P2 e dividido pelo P3. Então, essa seria a primeira parte mais a segunda parte dividido pela terceira parte. Seria como se eu pegasse todas as partes do 1, perdão, seria como se eu pegasse todas as partes 1 de todas as 5 fatias somadas aqui, mais todas as partes 2 de todas as 5 fatias somadas aqui, e dividir por todas as partes 3 das 5 fatias aqui. Então, eu vou voltar para a minha tabela e eu vou fazer o somatório para depois eu fazer a divisão aqui, tá? Então, para quem já sabe ou para quem não sabe, sempre que eu for começar uma equação no Excel, eu utilizo igual. E aí, nesse caso, eu quero fazer a soma ou somatório do intervalo desde a célula H2 até a célula H6. E aí, eu fecho e eu tenho o meu somatório aqui de 143,54. E aí, no P2, a mesma coisa. Soma desde I2, dois pontos, até I6. Fecho. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, tá? Também. Porque daí eu vou do J2 até o 6. Ok. Se lá a minha fórmula geral, ela me fala que eu preciso somar a parte 1 com a parte 2 e depois dividir a somatória das duas com a parte 3, então, eu vou fazer isso aqui na minha tabela, tá? Igual, já que eu vou utilizar a outra equação, parênteses para que eu priorize a soma, que seja feita a soma antes e depois a divisão. Então, eu vou pegar o que representa o somatório do P1? Essa célula aqui, H7, tá? Então, H7 mais o que representa o somatório do P2? O I7. Então, mais I7, fecha. E aí, eu uso a minha barra para representar a divisão no Excel e divido todo mundo pelo somatório do P3. O que aqui me representa o somatório do P3? J7. Então, J7. E aí, eu aperto Enter para fazer o cálculo. Meu fator de segurança foi de 3,63. Tudo ok para esse talude. No caso de ruptura global, ele está seguro.